Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Bovespa operava em alta de 0,48% na manhã desta terça-feira. Entre os destaques positivos estão as ações da Petrobras. Os papéis preferenciais subiam 3,14% e os ordinários 2,22%. Hoje a estatal divulgou seu plano estratégico para os próximos anos. A companhia investirá 74,1 bilhões de dólares nos próximos anos. Entre os destaques negativos estão as ações das exportadoras. A Fibra caía 2,51% e a Suzano 1,95%. Os papéis são impactados pela queda de 0,81% do dólar. A moeda era comercializada em R$ 3,25. Fora de Bovespa, as ações da Viver Construtora chegaram a cair 20,85% na mínima do dia. A construtora entrou com um pedido de recuperação judicial na comarca de São Paulo. O processo envolve dívidas de cerca de R$ 1 bilhão. Somente esse ano, as ações da companhia acumulam perdas de 35% na Bolsa. Os papéis são comercializados em R$ 1,95. Atualmente, o valor de mercado da Viver é de cerca de 10 milhões de reais. Bem diferente do valor estimado em 2010, que era de 875 milhões de reais. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em exame.com.